Se prepara, vai começar a sequência da jogada Olha essa bunda que bate e não para Vai embolando, quero te ver dançar Pode dançar, pode dançar, pode dançar Pedro Sampaio, vai! Se prepara, vai começar a sequência da jogada Olha essa bunda que bate e não para Vai embolando, quero te ver dançar Pode dançar, pode dançar, pode dançar Pedro Sampaio, vai! Ah, ah, ah Ah, ah A CIDADE NO BRASIL